Bom dia, Paul. Bom dia. Onde estamos hoje, Marti? Hoje estamos no distrito de Palmas, de Arroio do Meio, mas nosso destino é lá em cima. Cristo protetor e encantado. Aí está a plaquinha. Vamos fazer um tour pelo Vale do Taquari. É isso aí. A gente vai sair. Encantado, Mutsum e voltamos por Rocassale. Isso aí. Acompanha a NASA aí. Estamos a 50 metros de altitude, um quilômetro e meio já, recém? E já estamos no estradechão. E agora vai começar a subida devagarito e sempre. E vamos até uns 400 e poucos lá na Lagoa Garibaldi. E é bonito aqui a região, né, amor? É bonito. Já de largada assim, a gente vê que é bonito, né? Isso aí. Já estamos a 215 metros de altitude. Em um quilômetro e meio, mais ou menos. Então, pegadinha a subida inicial aqui, né, amor? Já estamos a 370 metros. 4.7 km. Continua subindo, né? Ah, subidinha dá umas... Tem uns picos mais fortes, aí dá um amenizado. Mais tempo subindo. Tempo subindo. E olha que massa aqui esse lugar. Muito bonito. Um lugarzinho mais bonito que o outro, né, Marac? É muito bonito aqui. Essa região. Ah. Agora já estamos com 411 metros, 5,3 km, desde onde a gente partiu, lá de Palmas. Estamos chegando agora no asfalto, aqui na Lagoa da Garibaldi. Que dá acesso ao Cristo Protetor. Isso aí, a estradinha que eles abriram pra ter acesso lá. Como é que foi a subida, Marac? Foi de boa. Quase uma hora subiu. Pegadinho, mas dá pra... Dá pra encarar. Dá pra arriscar. Não é, amor? Isso aí. Agora, chegando aqui no asfalto, ó. Vou mostrar aqui. Asfalto aí, nessa direção, vai pra Encantado, pro centro de Encantado. E a direção que nós vamos aqui... Aqui, ó. Vamos entrar. Vai pro Cristo. Na Lagoa. Agora a gente vai na Lagoa. Primeiro. E bonito, ó. É. Vai bem conservado. Olha, fizeram todo um passeio na volta, ó. Bem novinho. E mata. E ali tem Bergamata. Agora vamos parar pra dar uma experimentada. Repouso. A gente tá nocine fundo. O que que tá achando? Tá boa? Servidos? Energia pra acabar de subir o morro. Mas eu não avistei indo, Cristo. Bonita a Lagoa, né? Bem bonito. Tá vendo que tá nublado ainda. Mas deve abrir o sol. Tá querendo abrir. Vamos nessa. Aí, depois do lanchinho, pegar as meninas aqui e vamos seguir o baile, né amor? Seguir. Que a gente tem ainda uns 80 metros, eu acho, pra subir até o Cristo, ó. É. A gente vai chegar, eu acho, por trás, assim, da vista. Vamos ver. Vamos nessa. É isso aí. Essa é a Lagoa da Garibaldi, né amor? Porque aqui é linha Garibaldi, é isso? É, linha Garibaldi aqui. Fica 6 km do centro de Encantado. Bem pertinho. Legal, vim curtir o final de semana. Agora a gente vai deixar a Lagoa aqui e vamos pegar a estradinha, então, lá pro Cristo. Cristo protetor. Vamos nessa. Subidinha é pegadinha, né amor? Subida continua. Estamos chegando, pô. Nós estamos loucos. Onde estamos chegando agora é, My Heart? Do Cristo protetor de Encantado. Finalmente, olha aí, ó. Tamanho da criança. É grande. Bom dia, tudo bom? Tudo certo. Mas é grande. Olha aí, My Heart. Olha onde a gente tá. Olha que massa. Estamos aguardando a guia. Tem visita, guiada, 20 reais. Vamos vir pessoal pra ajudar a obra, é isso aí. É isso aí. Vamos esperar agora fazer o tour lá por cima. A gente vai andar lá em São Paulo. Que massa. Olha, filma a Maria. Essa é a Maria. Essa é a Maria, ó. Tá com preguiça. É vigia. É vigia, mas olha o jeito que ela vigia aqui. Ela tem uma vida muito boa. Começando o passeio. A Maria tá lá. Tá vendo a prece. Nome Lara. Tá explicando. Tá explicando. Até agora foram gastos 2 milhões. Até o momento foram gastos 2 milhões na obra. Aqui a gente tem que estar na demasca. Todo o dinheiro veio por meio doações. É bom frisar isso, ó. Não tem dinheiro por... Tem 43 metros. Vamos parar e vamos filmar ali em cima. Agora a gente tá na frente. Na frente. Olha que coisa mais linda. Na câmera aí não vai dar pra ver, mas o rosto dele é muito bem detalhado. E vai ter um elevador panorâmico que sobe 40 metros até mais ou menos o peito do Cristo. E aqui é a cidade... Encantada. Encantada. Toda a cidade, no fundo, é a cidade de Rocaçalhe. Rocaçalhe. Mano. E é dividida pelo rio Taquari. E é lá que nós vamos depois. Lá que nós vamos depois. É a nossa rota. Isso. É isso aí, galera. Isso aí. Isso aí é a visita guiada aqui. O Cristo que tá em construção ainda. A previsão é pra tá pronto o final do ano. Deste ano, inclusive. Mas tudo vai depender da pandemia. É isso aí. Então tá. Agora a gente vai descer de pegar a bike e vamos para o Centro de Encantada. Centro de Encantada. Continuar a nossa rota de hoje. Vai. Valeu. Vamos deixando aqui agora o Cristo. Lá pra ver ele lá no fundo. Muito lindo. Bonito, né? Vale muito a pena. Vale, é. Mesmo que tá em construção, vale a pena vir aqui. É uma obra imponente, sim. Gigante, né, amor? Gigante. E muito bem detalhado o rosto dele e tal. Todos os detalhes. É muito legal mesmo, né? Vale a pena conhecer. E é pertinho de casa, ó. Pertinho. Pertinho de Santa Cruz. Isso aí. Isso aí. Agora vamos até o Centro de Encantada. Aí vamos ver se a gente acha um almoço. Na próxima parada. Vamos nessa. Até mais. Até mais. Agora. Até que enfim a descida. A gente tá aqui no lago da Garibaldi. Isso aí. E aí vamos descer agora até Encantada. Até Encantada. Até no Centrinho. Subidinha, pegadinha. Descidinha, aliás, boa. É. Ó. Oi. É. É. Então tá. Uhul. Partiu. Agora sim. Agora a gente tá aqui no Centrinho. Aqui é a praça. Praça Central. Câmara Municipal. E a gente tá indo ali pra igreja agora. Conhecer. Qual o nome da igreja, amor? Igreja Matriz São Pedro. São Pedro. Agora a gente tá indo ali. E aí, pessoal. Estamos chegando aqui na Igreja Matriz São Pedro. Olha aí. Que bonitona a igreja, hein? É. E lá é a cidade, o centro. Quando foi construída, amor? 1904. 1904 foi construída. O que que tá achando, mais gente? Muito linda. Bonita, né? E a cidade é muito bonita. Também bem organizada. Vamos descer agora pela lateral aí. E vamos seguir o viagem. Viagem. Tá aqui? Parece, né? Então tá. Vamos deixando agora a cidade encantada. Em direção a Musum, né, amor? Sim. Mais uns 13km. Praticamente uma hora, talvez menos, a gente tá ali. Vai, Musum. Aí vamos almoçar. E era isso. Vamos indo. Vamos. Agora sim, Mahat. Agora sim. Chegando a Musum. A Musum. Mais conhecida como as princesas das fontes. Princesa das fontes. Seja bem-vindo a Musum, a princesa das fontes. Isso aí. Chegamos. Tá, Mahat? Isso aí. Então tá, Mahat. Chegamos aqui na... Chegamos aqui no centro de Musum. Essa é a igreja matriz. Nossa Senhora está com a purificação. Aí a igreja. Igreja matriz, então. Bem bonita. E aqui que a gente vai almoçar hoje. E aqui almoço. Depois a gente segue o bairro. Aqui é o Kiosk da Praça. Kiosk da Praça. Tem mais ciclistas almoçando aí. Então tá, galera. Chegamos agora aqui no Kiosk. Na melhor parte do dia. Kiosk da Praça. Mais popular, eu acho, de Musum. Tem uma galera aqui, ó. E vários ciclistas também, né? Vários ciclistas. E agora vamos para a Aragua. É isso aí. Até depois. Como é que está bom, almoço? Muito bom, ó. Foi com o buchinho cheio. Coisa boa, né? Vale a pena. Se alguém vier no Kiosk da Praça. Sim, é. Pode almoçar aqui no Kiosk da Praça. Bem em ponto. Aham. Ok. Boa, o tamanho dos peixes. Boa. É a ponte aqui da Praça. É a ponte aqui da Praça. Do Chapariz. Agora, nós vamos ingressar na via principal aqui de novo. De novo. E vamos em direção à ponte. E nós vamos para Roca Salles, né? Roca Salles. É isso aí. Primeiro Marquês do Herval. É verdade. Então tá. Vamos nessa. Para lá. Olha aí. É uma mega ponte. É muito massa. Opa, tudo bem? O que você acha, Marti? Muito lindo. Bonito, né? Inclusive, é a segunda vez que a gente está passando aqui. Aham. Já tivemos outra oportunidade. É uma mega ponte. Então essa é a ponte rodoferroviária, Broxá do Rocha. Foi construída na década de 70. Ela tem 289 metros de extensão e sete arcos. Isso aí. É isso aí. Lá em cima passa o trem. Na parte superior passa o trem aí. E aqui, obviamente, passam os carros. Que é o viaduto 1 aqui. É o início de tudo. Exato. Vai ter o viaduto 13 em vez de fazer no correr. Inclusive, vai não. Passa por lá. Vai na iguaporé e vai embora. É. É isso aí. Vamos continuar agora a nossa viagem. Viagem. Até mais. Agora vamos indo, né, povo? Estamos se despedindo de Mussum. É isso aí. Deixando Mussum. Vamos em direção a... Aliás, por que o nome é Mussum mesmo? Porque antigamente tinha uma cachoeira muito próxima aqui de Mussum e tinha muito peixe. Mussum era muito abundante. Ambulante. E aí deram o nome da cidade. É muito simples. É interessante. Desde que a gente vem voltando de Mussum para Roca Salles. Olha o que a gente prepara. Olha só. Que massa essa vista aqui. E lá em cima, não sei se vai dar para ver aí, mas... Está o Cristo. Onde a gente estava mais cedo hoje. Que massa. Que lugar bonito. Que lugar massa isso aqui, né, mano? Que dia. E que dia. Que trajeto. Com certeza. Falta pouquinho agora para a gente chegar ali em Roca Salles. Muito massa. Muito massa. Vamos nessa. Onde chegamos agora, Mahath? Me diga, estação de Roca Salles. Estação férrea, né? Olha lá, Roca Salles, lá em Riba. Tudo abandonado. Tudo abandonado, tá? Tudo pro bel olhão. Olha essa cidade plantada. Aqui tem, ó, Roca Salles. Quilômetro cento e cem, talvez? Altitude cinquenta e três. Deve ser. Aqui tem melhor. Quilômetro um cinco sete. Altitude cinquenta e três. Aqui tem as cabines, então. Provavelmente. Que interessante, hein? Pra lá, ia pra Santa Tereza. Moçum, quatorze quilômetros. Santa Tereza, dezenove quilômetros. Interessante, né? Aí, ó. O Ca Salles. Olha que bem-vindo. Olha o que que tá vindo. Não, é um trem, mas é um coisinha pequena. Um bagunete. Deve ser de manutenção. Vamos nessa, então. Então vamos. Vamos pegar. Vamos pegar as bikes. Quase cinquenta km tá fechando. Falta pouco agora. Falta pouquinho ainda. Chegamos, então, na cidade. Na cidade de Roca Salles. Bem bonitinha a cidade. Tem uns prédios antigos ainda, hein? Vamos dar uma voltinha. Dar uma voltinha, né? Pra conhecer, né, amor? Aqui tem a Igreja Matriz, ó. À esquerda. Ah, lá. Lá em cima. Lá, igreja. Agora vamos à direita aqui. O que você tá achando, amorzinho? Bonita a cidade. Bonitinha, né? Bonitinha. Bem arrumadinha. Bem arrumadinha. Estamos deixando a Roca Salles, né? Passamos só por dentro da cidade um pouquinho. Só pra conhecer. Pra conhecer. Bem pequeno, mas é bem bonitinha. Organizada também. Bem organizada. Aproveitamos. Paramos aqui pra tirar uma foto. Tomar uma água. Tomar uma água. Agora a gente vai seguir a rodovia, cruzar a ponte. E aí voltar lá pro carro. Isso aí. A gente mostra lá de novo. Isso aí. É? O que você achou até agora? Muito bom o trajeto. Vale a pena. Quem não conhece a região, venha conhecer. Venha conhecer. Isso aí. Até mais. Ruta Aquaria aí. em direção ao distrito de Palmas, em Encantado, pegar o carro. O que você achou do pedal? O que você achou do pedal? O que você achou do pedal? É? Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Lugares lindos a gente passou. Paísagens incríveis. Com certeza. Com certeza. É. Com certeza. Muito bonito aqui. O Cristo Protetor ali. Muito legal. Uma subidinha desafiadora. Mas bem de boa. Bem de boa. Devagar e sempre. É isso aí. Legal. E era isso. Deu 56 km. Com 950 de altimetria. Isso aí. Então tá. Então tá. Até a próxima. Valeu. Tchauzinho.